ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, idoso de 82 anos é assassinado dentro da casa onde morava na Zona Centro-Sul de Manaus. Saúde, combate a sífilis e ranceníase é intensificado em mutirão de atingimento na Fundação Alfredo da Mata. Movimento fraco, queda em 70% nas vendas preocupa comerciantes do centro da capital. Pelo Campeonato Carioca, Arena da Amazônia vai receber clássico entre Fluminense e Vasco. Mais de 35 mil pessoas são esperadas para a partida. E ainda, música e diversão, a primeira edição do Agora Festa de 2016 vai ser na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um idoso de 82 anos foi encontrado morto dentro da própria casa. A família acredita em latrocínio porque alguns objetos foram roubados. O crime foi no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. O crime deixou os vizinhos revoltados. Isso aí foi uma surpresa para a gente porque, camarada que não tem mal com ninguém, né? E fazer isso com ele, com o senhor dessa idade aí, não tem mal com a dele. Godofredo Barroso morava nesta casa, em um cômodo separado da filha, que vivia em outra parte do imóvel, com o marido e as filhas. A família estava reunida quando assistiu a uma matéria sobre um latrocínio e ficou preocupada. Foi quando as netas de 9 e 11 anos decidiram procurar pelo avô. Elas tinham a chave reserva da casa. Depois de ver essa matéria, ela foi lá em cima verificar a casa dele porque nós passamos o dia sem ver ele. No dia de ontem, sexta-feira, certo? E, ao meus filhos subirem primeiro, abrirem a porta, encontraram ele da maneira que estava já, entendeu? Numa fase já bem avançada, de decomposição, com a corda amarrada no pescoço. O corpo estava sem roupa e foi encontrado em cima da cama. Hoje pela manhã, familiares e amigos estiveram no velório da vítima no coroado. Para eles, Godofredo foi vítima de latrocínio. Levaram a televisão de 28 polegadas, marca Filco, levaram o celular, levaram o cartão de banco do Bradesco com a senha dele. O corpo da vítima foi enterrado no cemitério do Tarumã, na Zona Oeste. A família registrou o crime na Delegacia de Homicídios e Sequestros, que investiga o caso. E hoje pela manhã, dois carros colidiram na Avenida General Rodrigo Otávio, Zona Sul de Manaus. Segundo a polícia, os dois motoristas estavam no sentido bairro centro, quando um deles perdeu o controle e bateu no outro veículo. O condutor do carro atingido, Luiz Carlos Ferreira, sofreu apenas ferimentos leves. Já o outro motorista foi detido pela polícia com sinais de embriaguez e encaminhado ao terceiro DIP. Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado no local. O aumento no número de casos de sífilis e ranceníase tem preocupado órgãos de saúde do Estado. Por isso, um mutirão de testes rápidos foi realizado na Fundação Alfredo da Mata. A Fundação Alfredo da Mata ficou lotada na manhã de hoje. Foram distribuídas 1.500 fichas para atendimentos médicos e testes rápidos de doenças dermatológicas ou sexualmente transmissíveis. Dona Aurilene chegou aqui às seis da manhã e, para passar o tempo, nada melhor do que tricotar. Muito sol. Aí apareceu essa manchinha e eu fiquei preocupada. Preocupados também estão os órgãos de saúde do Estado, porque no ano passado, 498 casos de ranceníase foram diagnosticados. No último mutirão, em janeiro deste ano, já são 16 novos casos da doença. A ranceníase é uma doença da pobreza, de modo geral, pela falta de saneamento, pela falta de assistência médica, pela falta de saneamento básico. Tudo isso leva ao aparecimento de ranceníase. Infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, também aumentaram. Em média, 40% na faixa etária de 20 a 50 anos. As pessoas dificilmente sabem que tem a bactéria no seu organismo. Então, acabam descobrindo que tem sífilis por acaso, só que os números de casos de sífilis têm aumentado consideravelmente. Manaus é a segunda capital do Brasil em números de casos de sífilis. Mas para tentar diminuir esse índice, é preciso que a população se conscientize e faça os exames de rotina. Isso preocupa, porque as pessoas que não sabem que são portadoras acabam infectando outras pessoas e não se tratam porque desconhecem quem tem a doença. Dona Maria, apesar de ter 68 anos, não abre mão de se prevenir. A minha preocupação, eu tenho certeza que nada vai dar. É porque eu quero fazer mesmo para prevenir, né? Porque que Deus o livre de alguma coisa se trata. Os mutirões de testes rápidos e atendimentos médicos continuam. O próximo vai ser neste mês na zona oeste da capital, mas ainda sem data definida. Em Nova Olinda do Norte, estudantes da rede pública de ensino realizaram uma passeata de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Nem a chuva desanimou os alunos que percorreram as principais ruas na cidade. Durante toda a semana, outras atividades de conscientização devem ser realizadas no município. Na noite desta sexta-feira, foram realizadas duas sessões especiais de cinema em um shopping na zona sul de Manaus. Em ano de eleição, o tema ganha relevância, a luta da mulher pelo direito ao voto. O filme Aes Sufragistas é baseado em fatos reais e retrata a luta heróica das mulheres por direitos iguais ainda no século XIX. A iniciativa de trazer o filme para Manaus partiu da Procuradoria da Mulher do Senado. E a gente espera que ele contribua muito para abrir e fortalecer consciências da necessidade, ainda nos dias atuais, de a gente continuar a luta pelos direitos das mulheres. Outra grande parceira do evento foi a Motion Pictures Association América Latina. E nós achamos que este filme pode ajudar, e sobretudo, não só das mulheres, mas também dos homens, para que os homens, eles próprios, possam entender a importância que o papel da mulher tem na sociedade. As sessões foram abertas para o público em geral e também foram convidados os alunos da Universidade do Estado do Amazonas. Esse filme, ele retrata a luta das mulheres em 1912 pelo voto feminino, que naquela época as mulheres não tinham direito nenhum. Em instantes, começa a venda de ingressos para o clássico Vasco e Fluminense na Arena da Amazônia. E ainda, hoje é dia de música com a primeira edição do Agora é Festa na Zona Leste da capital. Os detalhes, já já!